Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Semeando a Alegria e Disseminando o Conhecimento. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e das Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas parceiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha mana, Kelly Baptista. Olá, Kelly! Olá, Catiana! Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast. E a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a Joelma Gonçalves Laureano. Graduanda em Pedagogia, fundadora e líder do Instituto Semear Alegria, na comunidade Cata Preta, no município de Santo André, em São Paulo, que faz um trabalho voluntário com crianças e adolescentes que habitam naquele território, considerado um dos mais vulneráveis da região metropolitana de São Paulo. O trabalho consiste em reforço escolar, alimentação, vestimenta e, em alguns casos, construção de moradia. Joelma, nos conte de onde surgiu essa mulher tão incrível e bem-vinda ao nosso podcast. Olá, pessoal! A Joelma nasceu em Diadema. Eu sou filha de um homem muito trabalhador, uma mulher muito guerreira, de dez filhos. Na verdade, eu tive nove irmãos, que lutou para ter uma casa própria. E, no decorrer do tempo, ele perdeu essa casa e foi morar no sítio dos Vianas, uma invasão, num morro. E foi lá que eu vivi minha adolescência, né? A partir de onze anos. E foi isso. Joelma, que história linda, hein? Seja muito bem-vinda ao Vozes Semeninas. Vem dessa família enorme, como a minha também. Muito bom. E aí, você contando um pouco de onde surgiu essa Joelma, eu imagino que essa solidariedade, todo esse amor que você hoje carrega vem um pouco dessa sua base familiar, né? Imagino que seja isso também. E você falando assim, esse ano a gente foi surpreendidos, todos, né, Joelma? Com essa pandemia. Quem ia imaginar que a gente ia viver uma pandemia em 2020, né? Mas, chegou e todos nós tivemos que nos adaptar, né? Criar estratégias de sobrevivência. E aí, eu imagino com você, com o instituto que você faz parte, não foi diferente. Então, conta aqui para nós, para o nosso ouvinte, como é que tem sido esse período de pandemia, que a gente sabe que o maior número de população que está sendo atingida e prejudicada com isso é a população preta, pobre, periférica, né? Então, como é que vocês têm se mantido nesse período de pandemia, né? Como é que vocês têm tentado minimizar um pouco os impactos negativos dessa pandemia e aí no instituto onde você faz parte na sua comunidade? Conta aqui para a gente, Joelma. Olha, é uma situação bastante difícil e complicada, né? A gente vê esse cenário e, na verdade, é assustador. Eu também, jamais, hoje eu estava comentando com a amiga, jamais eu pensaria que nós iríamos chegar no final do ano com essa pandemia, né? A gente pensou que fosse algo assim muito simples e a primeira ação que eu tive, mesmo sendo eu não imaginando que o período ia ser tão longo, a gente já pensou em fazer algumas ações, sim, porque o pessoal, no início, eles não tinham um salário, ficou todo mundo em casa, né? Já tem um desemprego, assim, assustador, né? O nível na educação, desemprego também é bem grande. E aí eu pensei, por isso, o que eu vou fazer? Eu não sabia, eu fiquei uma semana só de aula e eu não sabia o que fazer, mas algo mais forte falou assim, você só não vai ajudar a família a semear, você vai ajudar a comunidade num todo. E eu me assustei, como assim? Como que eu posso ajudar? Eu comecei a perguntar pra mim mesma, como que eu posso ajudar os que mais precisam, né? Que não tem ajuda do governo, no início não tinha ajuda do governo, o Bolsa Família, da maioria, é cortado, e como que eu vou fazer? E eu pensei em fazer um plano de cestas básicas, em primeiro lugar, senão esse povo não pode fazer, passa fome. Eu vou fazer, eu vou pedir cesta básica. Comecei a pedir cesta básica, a gente tem ajuda. A comunidade Catapeta, além de ser a mais carente de Santangré, uma das mais carentes, né? E desprezada pelos nossos governantes, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu consegui a ajuda de amigos, né? A gente começou no início com 200 famílias, mas hoje nós estamos atendendo 600 famílias com cestas básicas. É uma luta, porque nós não temos CNPJ ainda. Então, é um trabalho mesmo de amor. Eu deixo a minha vida, eu deixo a minha família para estar no telefone. Gente, ajuda. Gente, eu preciso de cesta básica. Eu sou uma mulher pidona mesmo, né? Para ajudar os que mais precisam. E, além, dentro da educação, além dessa ação que nós chamamos de Alimentando Quem Tem Fome, né? Que a gente colocou um nome nesse projeto para que a gente pudesse alcançar o maior número de pessoas que viessem nos ajudar. Dentro da educação, ainda a gente estava... Nós iniciamos o ano com aula remota, né? Com aula remota com as crianças. Só que eu comecei a ver um problema muito grave dentro da nossa comunidade, né? Pessoas que não tinham celular, que não tinham um instrumento para poder ter esse alcance que o governo iniciou nessa pandemia. e eu me desesperei, porque eu estava fazendo minhas aulas tudo no vídeo, sabe? Com as crianças. Eu continuei na aula. Além da ação do Alimentando Quem Tem Fome, eu continuei dando a aula à distância para eles. Só que quando eu me deparei com o problema, eu percebi que 80% dos meus alunos, 80% é um número muito grande, eles não assistiam às aulas. Mas a gente fez as ações de aulas, mas a gente parou com as aulas, porque como a gente entende um pouco de igualdade social, a gente quer dar o conhecimento igual para todos também. Então, por esse motivo, eu parei as aulas. Quantas crianças você atende, né? O número dos seus alunos? Porque realmente, isso que você trouxe, a questão... A gente já sabia, mas a pandemia, ela só deixou visível para todo mundo que existe também uma desigualdade social e acessível digital, né? Então, assim, não é todo mundo que tem celular, não é todo mundo que tem internet. Isso foi para... Assim, agora todo mundo está sabendo, né? Nós que somos educadoras, eu também sou educadora, Joelma, também dou aula para jovens em situação de vulnerabilidade social. E isso também foi perceptível. Tivemos que fazer ações para disponibilizar tanto aparelhos de celular como chip para poder esse aluno, esse jovem ter acesso ao conteúdo. E isso se espalhou pela rede toda, né? Porque a gente também está vendo os alunos da rede, né? Ensino médio, fundamental, e ensino infantil, a educação infantil, que também é a mesma situação. Acessibilidade digital, a gente, infelizmente, no Brasil, não temos. E aí, agora, temos que lutar também para que tenha. E aí, eu te pergunto quantos alunos você tem e se você também conseguiu doações, né? De aparelhos, de internet, como é que está agora, neste momento? Você está conseguindo? Teve uma adesão maior dos alunos? Como é que está isso? Então, nós atendemos 110 crianças numa faixa etária de 5 a 12 anos, de segunda a quinta. Se esse sábado, a gente atende o público adolescente, né? De 13 anos até 18 anos. E se virem alguns adolescentes maiores, até 24 anos, a gente também consegue agregar dentro do projeto desde que ele queira a ajuda, né? Então, a gente deixa isso bem claro. Eu ajudo, mas eu procuro ver se as crianças querem ajuda, ainda mais quando é o adolescente. Você quer ajuda? Quer mudar de vida? Eu estou aqui para te ajudar. E nós não conseguimos doações de aparelhos, a gente não conseguiu. Infelizmente, eu pedi, eu corri atrás, mas a gente até conseguiu alguns, mais monitor que não funciona, teclado que não funciona, impressora que não funciona. Então, a gente tem muitos esses problemas na comunidade, às vezes, das doações desses instrumentos, a gente ganha, porém, eles vêm sem funcionar. Então, como que a gente pode trabalhar com o público carente, famílias vulneráveis que precisam de ajuda se a gente não tem um instrumento, um suporte concreto para ajudá-los. Então, eu não tive ajuda ainda. Que pena, mas o nosso ouvinte, de repente, quem quiser doar, a gente também vai deixar na legenda pessoal o arroba do Instituto da Joelma. Mas aqui, Joelma, você trouxe uma coisa que é importante para todos. Quando a gente for doar, a gente doe com amor, doe o melhor que você tem. Não doe aquilo que não funciona, aquilo que não presta, aquilo que você ia jogar no lixo. Isso não é doação com o amor. Então, assim, isso vai servir para o outro, de fato? Porque não adianta eu doar um computador que não presta mais, que não presta tela, que continua sem funcionar e que não vai ser serventia para o outro. Então, eu doar uma coisa velha sem serventia para o próximo não me serve. A gente sempre tem que doar também o melhor. Eu acho que isso é doar com amor, é quando a gente fala com a gratidão. Eu não vou tirar o meu pior para dar para alguém, eu vou tirar o meu melhor para dar para alguém. Então, acho que isso é a irmandade também. Então, quem for doar, quem estiver escutando a gente, que faça uma doação do melhor, hein, pessoal? Olha aí, o Instituto da Joelma está precisando e não tem. Deixa eu colocar aqui um detalhe, um computador só funcionou durante o ano inteiro. Exato, né, Kelly? É importante, né, essa questão da gente doar o melhor que a gente tem, não como descarte. E, Joelma, você tem esse princípio de reforço escolar para essas crianças de 5 a 12 anos. Conta para a gente como que nasceu esse sonho, o que que você teve que abrir mão para isso, como que funcionou isso na sua vida, assim? De onde veio esse sonho de dar essas aulas de reforço de se essa Joelma é uma professora? Na verdade, eu não pensei num projeto social. Eu sempre gostei de ensinar, mas o projeto Instituto Semear Alegria, ele nasceu, na verdade, quando eu estava estagiando numa escola estadual aqui próximo ao Valdomiro Guimarães e tinha um menino, eu estava na sala do quarto ano e tinha um menino do quarto ano que não sabia ler nem escrever. E eu estava naquela sala e eu perguntei para ele se ele tinha um sonho, porque eu fui ajudar ele a resolver um livro de matemática, pedir permissão para a professora e fui ajudá-lo. E quando eu estava ali dentro da sala ajudando, eu percebi que ele não sabia ler nem escrever. Então, eu falei assim, você tem um sonho, o Ellison? Eu não sabia o nome dele, mas hoje eu sei. Você tem um sonho na vida? Ele falou assim, eu tenho, tia, eu tenho um sonho, meu sonho é aprender ler e escrever, porque eu pensei que ele ia responder assim, eu tenho um sonho se eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser um dentista, eu quero ser um médico, é o sonho de todas as pessoas da periferia. Inclusive, era o meu sonho ser professora, ser dentista, ser médica, mas eu nunca vi um menino tão novinho com um sonho que é o básico que uma pessoa precisa ter, adquirir na vida, e ele me impactou com a resposta dele, meu sonho é aprender a ler e escrever. E aquilo lá, eu comecei querendo chorar, eu não vou dar detalhes muito, mas assim, eu quis chorar de tudo que eu participei ali naquela sala de aula e coloquei, na verdade, um bilhetinho para a mãe dele, no caderno dele, eu pensei, vou realizar o seu sonho, menino, eu vou realizar o seu sonho. Estava no segundo ano de pedagogia, escrevi um bilhetinho no caderno dele e colocando meu endereço, meu telefone, meu nome e falando para a mãe que eu gostaria de ajudá-lo, que eu gostaria de alfabetizá-lo, que o sonho dele era esse, eu ia realizar o sonho desse menino. E para a minha surpresa e tristeza, durante 15 dias eu fiquei em afissão porque eu tinha certeza que esse menino no outro dia ia vir na minha casa, eu preparei toda a minha casa para receber esse menino para que ele pudesse ter essa aula de reforço. E na verdade, durante esse tempo eu não sabia mais o menino, nem a mãe, nem o irmão do sexto ano, nem a irmã do terceiro ano, nem o pai sabia ler. Quando eles chegaram na minha casa com muita dificuldade depois de 15 dias até achar a minha casa que era tão próxima da casa dele, eu perguntei por que vocês demoraram, aí eles me explicaram que eles não sabiam ler, a família toda não era alfabetizada. Então a gente iniciou, eu iniciei esse projeto na minha cozinha com esse menino, o Elison, e automaticamente, claro, sabendo que os irmãos do sexto, terceiro ano não sabiam ler, eu agreguei a família inteira, e comecei lá na minha cozinha, na minha casa, o Instituto Semear Alegria. Eu acredito que o Elison hoje deve ser um rapaz, deve ter conseguido realizar esse sonho dele, assim como tantos outros Elison, você deve ter conquistado. e para conquistar isso, para você conseguir realizar esse sonho desses meninos, tem alguma coisa que você deixou de fazer para você, para os seus filhos, para a sua família, para você poder ter esse Instituto hoje que tanta gente se beneficia dele? Tem alguma coisa assim que você fala, poxa, não pude fazer porque eu estava ajudando outras pessoas? Você se lembra de alguma coisa que te marcou? Sim, eu deixei, na verdade, receber um salário dentro de uma escola, eu deixei o meu tempo porque o tempo é tão precioso, eu deixei o meu tempo, na verdade, eu abdiquei de tudo isso e a minha família também, meus filhos, na verdade, como eu estava estudando e precisava alimentar essas crianças porque no decorrer do tempo eu percebi que eles tinham fome e eu tive que servir alimento para eles, a minha casa encheu muito rápido de crianças, a notícia ela se espalhou muito rápido na comunidade, então eu tinha que servir, eu comecei a perceber que eu dava uma aula sem dar um café da manhã e eles tinham um desenvolvimento diferenciado e quando eu não tinha o café para servir eles não tinham desenvolvimento como eu gostaria, então eu percebi nossa, essas crianças têm fome, então eu comecei a dar o meu alimento e dando o nosso alimento fica caro porque durante o ano de 2016 já tinham 83 crianças dentro da minha casa, é muita criança, um foi espalhando para o outro, minha casa era normal, então foi se espalhando na comunidade a notícia de que eu estava ajudando as crianças a aprender a ler e escrever, e aí o meu filho de 24 anos hoje, que é a minha preocupação maior, ele não foi estudar porque ele estava desempregado e com o dinheiro que nós ganhávamos com certeza daria para pagar para ele uma faculdade, isso aí marca muito e às vezes pesa um pouquinho na minha consciência, sabe? Hoje ele está aí no mercado de trabalho mas só tem o ensino médio, ainda nós não tivemos condição porque ainda nós destinamos todo o nosso valor que nós ganhamos ao Instituto Semear Alegria. É muito amor, hein, Joelma? O seu filho que você falou de 24 anos, né? Qual é a faculdade que ele deseja fazer? Ah, ele deseja fazer TI. Tecnologia, olha aí. Ah, vai ser parceiro colega do esposo da Kelly. Vai ser. Sim, vamos torcer aí para ele entrar nesse mercado, vamos torcer. Vai dar certo, Joelma, vai dar certo sim porque como se diz, Deus sabe de todas as coisas e você está fazendo com o seu coração, né? O bem que a gente faz para o próximo de uma certa forma sempre retorna para a gente. Na hora e no momento certo, né? Então é só aguardar e confiar. Tenha fé porque eu sei que você tem uma mulher de fé para manter tudo isso, gente. É muita fé, né, Kelly? Meu Deus, é muita fé mesmo para abrir as portas. Exatamente, porque abrir a sua casa para todas essas crianças e também, Joelma, uma coisa que eu fico pensando é acreditar na educação, né? É acreditar na educação como a única forma de transformação e de melhoria social, né? A gente está falando de país, né? Do Brasil, né? Vamos falar de Brasil, é a única forma para a gente ser melhores, né? E ter possibilidade de futuro, expectativa de melhores condições para essas crianças. E falando nisso, né? que a gente está falando todas essas coisas, o seu instituto é mantido quase que 100% por doações, né? Aí eu queria saber duas coisas. A primeira, você tem outra ajuda sem ser só de doações, tem ajudas extras, né? Que pode ser de empresas privadas ou do governo. E a equipe que você gerencia é todas de voluntários? É, a gente não tem ajuda do governo estadual nem municipal e nem federal. a gente não tem ajuda de empresários também, não. Infelizmente, ainda não. São pessoas que, durante o tempo, a gente foi construindo nosso trabalho com muita transparência e verdade, né? E aí as pessoas, elas se apaixonam e querem estar comigo. Graças a Deus, a gente tem muitas amigas hoje, né? E amigos também que eu acho que isso é legal, né? Então, acho que a nossa transparência, a nossa forma de querer amar sem querer troca, né? Sem querer nenhuma troca de ninguém, nenhuma, porque às vezes as pessoas fazem um favor e querendo que, ah, eu vou fazer esse favor aqui, eu vou fazer essa doação, mas eu quero que você, por exemplo, politicamente vote em mim, essas coisas assim, né? Então, isso enoja a gente, né? Então, a gente faz realmente com muito amor e sem querer nada em troca. Algo assim que nasceu no coração de Deus e ele me escolheu. Eu falo assim, nasceu, esse projeto nasceu no coração de Deus, ele me escolheu e aí ele vai tocando no coração de cada pessoa que tem o mesmo coração dele, entendeu? Que às vezes não sabe como ajudar. Então, essas pessoas se juntam a nós e falam assim, não, Jorna, eu tô com você. Então, eu tenho realmente muita parceria, assim, de pessoas físicas mesmo, pessoas que amam o nosso trabalho, que conhecem, que foram, que choram lá comigo, né? E falam assim, Jorna, eu tô com você, o que você faz realmente é impactante, né? É algo transformador mesmo. Então, só esses amigos que me ajudam. Que linda! E quantos voluntários você tem no momento? Ah, então, voluntários, eu tenho uma professora, a gente tem dificuldade, né? De encontrar pessoas que, e também a gente sabe que eles precisam ganhar dinheiro. Eu entendo isso, porque, na verdade, é muito difícil você se manter, sem dinheiro. Quem se mantém sem dinheiro? Não existe isso. Então, acho que todo mundo se forma, como o meu trabalho é de segunda a sexta-feira, então, eles se formam para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, a minha dificuldade maior é, na verdade, em relação aos professores, é a gente ter essas pessoas disponíveis e falar assim, não, eu também vou fazer o que você está fazendo. Eu não encontrei nenhuma ainda. Porém, em novembro desse ano de 2019, a Leia, que é minha vice-presidente, também é uma amiga que conhecia a minha família desde a infância, acompanhava eu nas redes sociais, eu nem sabia, me procurou uma vez num message e ela vem falar comigo, Jo, eu quero também abrir uma ONG igual a sua. E aí, quando ela foi conhecer, ela se apaixonou e ela viu a necessidade da nossa ONG e ela falou assim, Jo, eu vou te ajudar. Então, ela veio em novembro, quase ela não participou com a gente e eu tenho, além dessa professora Leia, que é muito fofa, é linda, e também abraçou a ideia e falou, estou com você, moro em Mauá e vem de Mauá para Santa Dé, tem três filhas, três filhos, inclusive um bebê e ela topou esse desafio para aprender também que eu creio que no futuro ela vai ter a ONG dela e a gente quer dar o apoio porque se ela tem um sonho que todo mundo precisa, a gente precisa de pessoas dentro da educação, você que é professora, você sabe a necessidade e todo o déficit que a gente tem no nosso país é na área da educação, infelizmente, quando a gente começa a estudar que a gente começa a saber para a nossa, a gente fica assustado, e além dessa professora eu tenho as cozinheiras que são minhas vizinhas, acredita? A vizinha da direita, a vizinha da frente, a vizinha do lado, no início ninguém entendia, mas que vinheram no momento do meu sufoco, ficaram sabendo que eu estava precisando de ajuda para a gente estar com você e toda a comunidade, muitas mulheres as que distribuem roupa, hoje a gente tem as líderes que fazem os cadastros da alimentação, a gente tem 13 mulheres valentes, não 13, não, minto 12 mulheres valentes, que pegam todo o cadastro das pessoas e fazem a distribuição das cestas básicas, e é isso, e o psicólogo também, eu tenho uma equipe de psicólogos e na parte administrativa, que tira fotos, que cuida do Facebook, é em torno, mais ou menos, de umas 14 pessoas que me ajudam e que é muito importante, que vieram o ano de 2019. Posso falar uma coisa? 2016, 2018, eu estive praticamente sozinha, foi muito difícil. durante os dois anos de 2016, 2017, principalmente, eu era cozinheira, rachineira, professora, mãe e estudante, porque eu estava ainda estudando, e eu acordava às cinco horas da manhã e chegava meia-noite, então, eu tinha vergonha de pedir ajuda, eu não entendi o que eu estava fazendo, eu falava assim, o pessoal chamava eu de doida, e aí, eu falava assim, não, eu não vou pedir ajuda para ninguém, porque eu realmente, isso aqui é loucura que eu estou fazendo, né, então, eu estava exausta já, e aí, eu pedi para Deus, Deus, eu não aguento mais fazer sozinha, levanta pessoas e toca no coração de pessoas, mas eu tive que ter essa experiência sozinha, entender que sozinha a gente não cresce, sozinha a gente não tem o desenvolvimento, sozinha a gente não consegue fazer, e a gente precisa de pessoas, né, que estejam agregadas com a gente, com a mesma ideia, com o mesmo propósito, e aí, quando eu tive essa visão e tive essa coragem de falar, não, eu te aceito, vem aqui, eu te aceito, vem aqui, eu preciso de você, vem aqui, né, aí tudo mudou, tudo mudou, o Instituto fez assim, teve um avanço muito grande, teve um crescimento, teve mais pessoas nos observando, nos ajudando, e foi muito bom. Que bacana, e Joelma, eu espero que quem esteja ouvindo também tenha desejo de se voluntariar em alguma comunidade, possa se dispor, todo mundo tem uma horinha, umas horinhas durante um mês para fazer alguma ação voluntária, eu falo porque eu sempre arrumo um jeitinho de me voluntariar em alguma coisa, pode às vezes ser online, às vezes você que está ouvindo do outro lado do país, você pode ajudar a fazer uma página de internet, fazer uma página de doação, fazer qualquer coisa, a gente sempre pode ajudar com alguma coisa, então também a gente vai deixar os seus contatos aí quando o episódio for o ar, e as pessoas podem te procurar também, porque eu acredito que tem muita gente boa aí que pode procurar você e ajudar a fazer o Semear crescer e semeando alegria aí nessa comunidade vai ser muito lindo e que bom que você atrai pessoas boas, as vizinhas da direita, da esquerda e a comunidade está se mobilizando por esse projeto lindo, estou muito feliz em ouvir isso, parabéns. E aí, Joama, tem uma coisa muito gostosa que eu li sorrindo quando eu vi a sua história, que você conseguiu uma parceria, acredito que tão pouco recente para você que veio de invasões, que você contou no começo, de uma empresa que construiu casas para algumas crianças, tem construído casas, casas seguras, porque o território que vocês moram são territórios perigosos, de deslizamento, na questão de chuva, e eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sensação, eu vi algumas fotos nas suas páginas dessas casinhas que são lindas, qual que é a sensação de você ver essas casas sendo entregues, a emoção dessas crianças recebendo essa casa, dessas famílias, que a casa própria é um sonho tão grande das famílias brasileiras, como é isso, como é essa parceria ter chegado no Semeando? Na verdade, é uma ONG chamada Construíde, essa ONG é de uma galera jovem, também pessoas que estão se formando na arquitetura, de engenharia, fazendo esses cursos, e estão prestes a se formar e eles vêm com essa ideia de construir uma casa de alvenaria, que é um sonho de todo mundo que mora na periferia, construir a sua casa, uma casa que dure mais tempo, que dure para a vida inteira, uma ideia fantástica, mas tudo isso aconteceu porque em 2017, no final de 2017, eu encontrei um menino numa caçamba de lixo, o nome dele é Brian, e esse menino tinha sete anos e ia completar oito aninhos, e eu passando, entrando na comunidade, porque eu faço um trabalho assim de não só dar aula, eu entro na comunidade para conhecer o território de cada um, isso aí eu faço todo ano, as crianças que se matriculam no Semear, a gente conhece o endereço dele, conhece a história dele, que a gente passou da entrevista, mas eu vou, eu faço questão de ir conhecer aonde ele mora, com quem ele mora, para saber se faltam alguns móveis, então é nessa intenção que a gente vai ver o que eles precisam de ajuda, e passando numa dessa assistência, visitando a casa de um aluno, eu encontrei esse menino, e eu fiquei assim, muito triste de ver ali um menino dentro de uma caçamba de lixo, passei outro dia de novo, esse menino dentro da caçamba de lixo, mas esse menino não tem mãe, eu pensava, um menino tão novinho, e aí eu dei um sorriso para ele, eu dei um tchau para ele, e ele respondeu, e eu fiquei feliz, eu falei assim, nossa, esse menino é lindo, eu falei assim, tudo bem, qual é o seu nome? Ele falou assim, meu nome é Brian, aí eu falei assim, olha, eu preciso conversar com você, vamos lá em casa lá, você conhece o projeto SEMEAR e tal, é minha casa, mas eu queria tanto te ajudar, e ele foi na minha casa, ele conversando no meio do caminho, ele falou assim, que ele gostava de ler gibi, e eu sentei, conversei com ele, li para ele o gibi, e ele levou o gibi para casa, e em uma dessas conversas eu descobri que a mãe dele era depressiva, porque a polícia havia matado um filho dela de 17 anos, eu perguntei sobre o pai, o pai era bêbada e abandonou toda a família, e eu peguei e falei para ele assim, olha, amanhã eu vou te matricular no SEMEAR, porque a gente tinha o regime da matrícula no início, e as crianças estudavam, então no meio do caminho eu não pegava ninguém para as crianças entrarem no meio do caminho, às vezes ia ter mais dificuldade, porque não tinha como, o Brian, eu falei para ele assim, bem que eu te dou uma vaga no instituto, e eu até pensei, ele não vai vir, mas no outro dia de manhã ele estava no SEMEAR, e o que eu tive de atitude é o encontro da casa dele, conhecer a mãe depressiva, saber a situação que ele estava vivendo, ele comia muito, se alimentava muito, tinha fome, e eu pensei, eu quero saber como que essa família é, e aí quando eu cheguei lá eu me deparei realmente com uma mãe em cima de uma cama, num barraquinho caindo, feito de lona, cacos de telha, sabe, algumas madeiras, muito frágil, e aí eu nunca tinha visto uma família tão miserável como essa família estava vivendo, não tinha móveis, não tinha guarda-roupa, não tinha nada, sabe, uma cama caindo aos pedaços, mas eles acharam, talvez lá no meio da rua, mas muito difícil de ver, uma situação precária, e eu falei com a mãe dele, eu falei assim, olha, eu vim aqui te visitar, e eu queria te comunicar que a partir de hoje o seu filho está no projeto, é na minha casa, e eu quero te ajudar, entendeu, você pode contar comigo, eu fiquei sabendo um pouco da sua história através do seu filho, mas eu quero conversar com você todos os dias, eu quero que você toma café comigo, eu quero que você almoce comigo, e eu quero ser sua amiga, e foi isso que aconteceu, ela foi no projeto, né, chegou até o projeto, e a gente conversava durante um ano, eu conversei com essa mulher, né, às vezes sem tomar banho, sem escovar os dentes, e eu abraçava ela, e escutava a história dela, né, chorava junto, ela tinha muita revolta com Deus e todo mundo, né, e realmente é bem difícil, né, uma mãe que perde um filho, numa adolescência, quase indo para a juventude, é bem difícil, é bem complicado, e a partir daí, eu comecei a aconselhar, eu falei para ela também, que eu também já tinha vivido uma vida muito difícil, e que eu havia superado tudo isso, e que ela ia superar, e eu não tive ninguém para me ajudar, mas que eu iria ajudar ela, eu estava disposta a ajudar ela em tudo, e ela se assustou, porque dentro de uma comunidade, quem é que faz isso com quem não tem esperança de vida, não tem esperança de ter uma casa própria, não tem esperança de ter um filho que lê, que escreve, né, e a periferia tem muito isso, as escolas abandonam muito os nossos filhos, os filhos do pessoal da periferia, muito cedo, as escolas não têm misericórdia, se eles não querem ir para a escola, às vezes eu fico muito triste, expulsa os alunos, porque é bagunceiro, mas eles não sabem o que eles vivem, né, como eles vivem, lá dentro de uma comunidade, né, às vezes não tem comida, às vezes pega a comida ali, e eles vão só para comer, às vezes não vão para estudar, mas como que eu vou me concentrar se eu não tenho vitaminas dentro do meu corpo, né, é bem complicado, e a gente conseguiu recuperar essa mãe, graças a Deus, ela começou a fazer um maitai, a gente deu umas instruções para ela sobre currículo, e teve um dia uma inscrição de vaga de trabalho, da prefeitura aqui de Santo André, e aí eu falei assim, vai, vai lá e se inscreve, você vai conseguir, ela já tinha o sétimo ano, e ela falou assim, será, Joma, será não, você vai, a filha está grande, mas você vai lá que você vai conseguir, ela conseguiu o emprego, graças a Deus, ganhando o salário mínimo, e a partir daí, a gente parou de dar assistência de cestas básicas, de alimento para ela, porque ela falou assim, Jô, agora eu posso conseguir andar sozinha, só que, olha, o Brian está valendo já, a Kátia estava já empregada com um grau de depressão bem, bem baixa, né, já, claro que ela precisa tomar o remédio, eu falei, você vai diminuindo, fala com seus médicos, mas você precisa tomar medicação, né, mas o barraquinho dela estava caindo, como que eu poderia dormir e não ajudá-los, não tinha como, e aí a gente terminou caminhando para a escola em 2019, eu estava muito cansada, muito exausta aquele ano, foi um ano muito difícil para mim, de muitas preocupações, e eu queria descansar, no dia 17, eu não consegui dormir, dia 18, eu me levantei, e convidei alguns amigos meus, a Carol, e convidei o Renan, que hoje é esposo dela, e o Guilherme, e falei assim, vamos fazer um vídeo, eu não sei fazer, meu celular é ruim, mas vocês precisam me ajudar, vocês têm câmera, temos, então vamos lá, vamos lá subir na casa dela, vamos fazer um vídeo, alguém precisa fazer alguma coisa, a defensoria pública não fez nada, e olha que ela foi muitas vezes, né, para pedir ajuda, líder comunitário, e ninguém fazia nada, e eu fazia essa coisa de louca, eu não tenho, eu nunca fiz isso, mas vamos lá fazer, e a gente fez o vídeo, o vídeo viralizou, e a gente começou, a gente ganhou 3.700 reais, a gente começou, né, eu paguei aluguel para ela, 500 reais por mês, durante cinco meses ela ficou no aluguel, a gente desmanchou o barraco, eu coloquei todos os móveis usados, fiz um grito, gente, essa de guarda-roupa, eu equipei toda a casa dela, de móveis, tudo que ela precisou, deixei ela confortável, dentro de uma casinha de aluguel, e a gente foi, desmanchou o barraco, a gente levou tudo, aquelas coisas, que era tudo lixo, embora, e, e é isso, quando a gente estava, fomos ajudantes, eu fui ajudante, carreguei muita pedra, muita areia, lembrei da minha infância, lá no morro, e carreguei muito, junto com a Carol, né, com o Renan, foi um trabalho difícil, mas quando a construção estava, assim, na altura de um metro, o vídeo chegou até a Construíde, e a Construíde veio, conheceu minha história, se apaixonou pela história do Brian, se apaixonou pela minha história, além de construir a casa do Brian, ainda ele individualizou o Semear, hoje o Semear, ele tem sua individualidade, ele tem a porta da entrada do Semear, e a minha casa, ela é separada, na verdade, eu deixei para os meus filhos, eu pago aluguel, e eles ficaram com a casa, que era minha, na parte de baixo, entendeu? Mas o Instituto é lindo hoje, porque a Construíde também reformou o Instituto, e trouxe, é, trouxe todo esse benefício para a gente também, por causa de uma ação de obediência, eu falo assim que é de obediência, né? Nossa, que história forte, nossa, não dá nem para imaginar, assim, e uma ação de você empoderar uma mulher, né? Porque você cuidar da mãe dele, ter acenado para ele, ouvido a história dele, cuidar da mãe dele, encorajar uma mulher em depressão, você conseguiu tirar ela da extrema pobreza, e dar um lar para ela, porque o lar é o princípio de tudo, né? E resgatar essa autoestima dela, além de todo esse trabalho que você faz com as crianças, você é um exemplo, né? De representatividade para essas mulheres, mulheres que estão na comunidade, é só parabéns, não tem o que falar, assim, eu imagino o quanto isso emociona, quem está te ouvindo, assim, porque emociona muito ouvir, e saber que essa mulher hoje é uma mulher resgatada, restaurada, pode ser que ela estaria morta, deitada na cama dela, lá, como você encontrou ela há um tempo atrás, porque a gente sabe que a depressão, ela mata, né? A gente sabe que é uma das maiores causas de morte no mundo, então, parabéns pela sua força e pela sua coragem, muito linda essa história, né, Catiana? Obrigada. Nossa, Kelly, eu fiquei aqui também só escutando, emocionada também com você, Joelma, com toda a sua narrativa, porque é isso, né, quando a gente fala do olhar para o outro, do escutar do outro, é isso, é eu me importar, pode ser com uma vida, mas eu me importar com essa uma vida, né, e eu fazer a diferença por essa vida, e novamente, né, Joelma, você ajudou um menino, porque você estava muito incomodada, né, com a mesma dor que ele, porque quando a gente vai lá e faz, a gente está sentindo a mesma dor do que o outro, mas você vê, vê outra pessoa e fez o bem, porque gentileza gera gentileza, né, bondade gera bondade, quando a gente faz o bem sem olhar quem, o bem sempre volta, independente, ele volta, então, assim, eu fiquei bem emocionada, viu, você falando, é, a gente aqui fica emocionada, chorando junto também, mas, parabéns, que o mundo possa ter muito mais Joelmas, que o povo se sente. Eu avisei que nós choramos, Joelma, logo no começo, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes já são acostumados, mas, é, de coração que o mundo possa ter mais Joelmas, como a Catiana estava falando, esses últimos dias, a gente tem conhecido mulheres incríveis, é, essa semana, a gente vai ter um episódio aí também, falando de uma mulher lutadora da Cracolândia, que eu espero que você também escute, que a gente se emocionou muito também, e, esse episódio é para ensinar a gente que a gente está dentro de casa, confortável, a gente precisa levantar da cadeira e olhar o próximo, né, parar de politicagem, parar de ficar falando, militando nas redes sociais, e realmente fazer alguma coisa para transformar o Brasil, porque, se todo mundo transformasse o seu quadrado, né, o mundo já estaria diferente, a gente precisa sair do nosso lugar, e fazer uma coisa diferente, eu só queria te agradecer para essa aula de vida, assim, você tão nova, como eu falei no começo, quando a gente lê e olha a sua história, parece que você é, é muito mais velha, né, uma mulher de, mas você tem uma sabedoria, assim, a sabedoria não vem pela idade, né, vem pelo que você vive, eu só tente agradecer por você ter cruzado o meu caminho aí, o da Catiana, agora de milhares de pessoas que vão nos escutar. Eu que agradeço. E, Joelma, é isso mesmo, assim, é tudo que a Kelly falou, então, muito obrigada, parabéns, né, que você tenha mais força e coragem para continuar nessa caminhada, e, e, e quando a gente fez, pensou no Vozes, pensamos nisso, né, nesse tanto de mulheres, que está espalhada aí pelo mundo, né, por esse Brasil enorme que está fazendo tanta coisa e que está fazendo a diferença na vida de tantas outras pessoas e que a gente às vezes não tem nem noção, né, a gente nem sabe, então é muito bom estar aqui te escutando, né, e te conhecendo um pouco melhor, quando passar a pandemia, espero, eu vou aí visitar, né, conte com a gente, conte com vozes femininas, para o que precisar, né, a gente está aqui à disposição, e eu queria, eu queria que você me falasse assim, é, eu vou te perguntar, né, você, você, você se sente realizada, Joelma, você é pedagoga, então, você se sente realizada, tanto na sua profissão, e pessoalmente, quando você conta toda essa história cheia de emoção para a gente? Ah, eu me sinto, eu perguntar, eu me sinto, eu me sinto, eu peço, eu me sinto, eu, eu, eu peço, eu, eu pergunto pra mim mesmo, de onde vem tanto, tanto amor, mas eu me sinto, sabe, ajudar o próximo, a gente sair da nossa zona de conforto, e ir ao encontro de pessoas que precisam da gente, eu acho que não tem preço na vida, né, eu acho que uma das coisas que a gente deixa é como um legado para os nossos filhos, para outras pessoas, né, É o que a gente é e faz aqui nessa terra, né? Porque não adianta a gente só ser, mas a gente tem que estar também, né? E eu me sinto muito realizada, eu me sinto uma mulher mais feliz, porque quando eu contei a história do meu filho, que eu deixei de ajudá-lo, né? Pra ajudar os outros, mas eu sei que ele vai vencer, sabe? Porque eu fiz o que eu tinha que fazer e eu acho que eu estou no caminho certo e eu quero que mais pessoas pensem nisso e sejam motivadas a transformar vidas de verdade, porque é pra isso que a gente está aqui nessa terra. Exatamente. A gente já está de passagem, né? Mas que a gente faça uma caminhada bela e boa. Isso que... E quando a gente foi embora, as pessoas lembrem, né? Quem foi a Catiana, quem foi a Joelma, quem foi a Kelly. E lembre positivamente, né? Lembre positivamente, né, Brasil? Isso que importa, né? É a gente fazer o bem sempre. E quando eu for de passagem, né? Eu abri lá as portas do céu. Oi, São Pedro, cheguei. Mas... E deixando o melhor de mim por aqui, na terra. E eu estava olhando suas redes sociais também, Joelma. Vi que já iniciaram a campanha, né? Do apadriamento das crianças para o Natal. Conta aqui pra nós, pro nosso ouvinte, um pouco sobre essa ação. Então, essa ação, eu iniciei desde 2016, primeiro ano. E por que que é caminhando para a escola? Porque as crianças que nós atendíamos no início, inclusive, a família do Elis, eles não tinham calçado para ir para a escola. E eles faltavam muito na escola. E eu falava assim, por que você faltou na escola hoje? Eu faltei porque eu não tinha tênis, Joelma. Mas você não pode faltar, porque eu estou dando só o apoio escolar. A escola é muito importante para você. E aí me veio uma preocupação. Eu doei tudo que era meu. Doei meus casacos, estava muito frio na época, uma chuva. Doei tudo, minhas brusas. Eu falei assim, eu vou doando. Mas sim para umas crianças que não conseguiam doar. Porque as do tamanho do pé, né? Do tênis. E aí eu pensei assim, nossa, eu vou fazer um projeto diferente. Eu vou fazer um projeto onde na sacolinha tem que ter um tênis. Um par de tênis bom. Então, o que eu compraria para mim? E aí eu comecei esse projeto nessa necessidade, visando essa necessidade das crianças da periferia. Infelizmente, a maioria é bem roupas de doações. Mas presta atenção, quem tem ONG, quem trabalha com bazar, é que nós não recebemos tênis bons. Não vem quando vem descolado, vem em condições precárias, vem rasgado. E às vezes não dá para a criança utilizar. Então, a gente faz esse projeto, Caminhando para a Escola, que o par de tênis é a peça principal da sacolinha para que as crianças da periferia sejam motivadas, sejam incentivadas a ir para a escola. Porque o conhecimento vai trazer tudo o que eles precisam. Vai trazer casa, carro, que é o sonho que eles têm, moto. Vai trazer tudo para realizar a vida deles. E aí, além de tudo, dignidade. Porque eles não precisam roubar, nem assaltar ninguém para ter o que não é deles. Então, esse é o incentivo desse projeto. E a pessoa pode, além do tênis, colocar uma roupa, colocar um kit higiene. A gente está na pandemia, mas é possível a gente fazer isso. Ainda faltam dois meses para chegar na data da entrega, que é dia 19 de dezembro. Então, tem muito tempo para ir comprando devagar. Cada compra, compra um item dessa sacolinha e vai fazendo com amor, que vai fazer uma diferença muito grande para a nossa comunidade. Sempre faz, Joelma. Que bom. Todo ano eu apadrinho uma criança também de alguma instituição. Esse ano eu vou apadrinhar a sua criança. Eu já faço essa sacolinha também já há alguns anos. Então, esse ano, conhecendo o seu projeto, conhecendo você com essa história linda, eu vou pegar uma criança também para mim. Eu também quero uma criança. Quero o endereço da sua instituição para mandar via Sedex, mas eu também me comprometo, porque eu também sempre apadrinho umas crianças. E vai ser um prazer ter uma criança do Cata Preta sendo abençoada, apadrinhada pelas Vozes Femininas. Aê! Maravilha! Joelma, que linda a sua história, que linda a sua narrativa. Tão bonita, tão emocionante, tão cheia de aprendizado. Me tocou bastante. Eu ficaria aqui horas te escutando. Muitas e muitas horas. Mas amamos. Finalizamos mais um episódio do Vozes Femininas. Amei te escutar. Espero que o nosso ouvinte também tenha gostado de conhecer um pouco mais. Então, eu quero agradecer pela sua existência e a sua resistência enquanto mulher periférica e que faz toda a diferença na vida de várias crianças e de várias famílias. Muito obrigada pela sua participação no Vozes Femininas. Muito obrigada por narrar a sua história com a gente e por compartilhar os seus sonhos também com a gente. Não é, Kelly? Foi lindo hoje. Lindo, emocionante, como sempre. Eu acho que a mensagem que fica aqui é não doar por pena. A gente tem que doar por saber que a gente está fazendo alguém feliz e porque a gente alegra a vida de alguém. E que bom que você todos os dias acorda sabendo que você está alegrando a vida de alguém, Joelma. Parabéns pelo seu trabalho e eu queria saber como que as pessoas te encontram nas redes sociais aí, o Instituto. Qual o nome das páginas para as pessoas poderem te procurar aí. A gente também vai deixar, mas quais os nomes que a gente pode te encontrar? Pode me encontrar no Facebook, Instituto Semear Alegria mesmo. E no Instagram, Instituto Semear Alegria. E através do telefone, 9-4157-0022. O DDD qual é? É 11. É 11. O DDD é 11. Eu que gostaria de agradecer vocês, meninas. A Catiana, a Kelly, que está aí, que me entrevistou hoje, conheceu a nossa história. E a todo o público de casa que está nos ouvindo. Nosso agradecimento de todo o coração e todas as vozes femininas. Um abraço. E se quiserem conhecer o Semear, é só nos procurar nas redes sociais. Aê, Joelma! Muito obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda ao Vozes Femininas. Aqui estamos abertas para vocês sempre. Muito obrigada. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa linda voz feminina que foi a nossa convidada de hoje, a Joelma Gonçalves. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigues. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira há um episódio novinho com uma mulher contando a sua narrativa cheia de esperança. Kelly, muito obrigada pela sua parceria de hoje, amiga. Até o próximo Vozes. Até o próximo Vozes. Obrigada, Catiana. Obrigada novamente, Joelma. E por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante de suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro, desconsidere. O Vozes Femininas tem a apresentação e a produção de conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista, apresentação, roteiro, edição e mixagem de Júlia Lúcia de Oliveira, identidade e produção visual áudio judias da agência Boralá. Até o próximo Vozes Femininas. Somos vozes. Somos domésticas. Médicas. Gestoras. Empreendedoras. Malabaristas. Somos mulheres. Somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes femininas.